Oi gente, tudo jóia? Aqui quem fala é a Duda. Hoje eu vou ensinar vocês a criar um trio para vocês participarem do contest, daquela mini provinha, mini maratona que a gente já comentou com vocês sobre, que vocês já fizeram, nesse sábado 17 de julho de 2021. Para vocês criarem um trio, vocês vão vir aqui na plataforma do URI, passar o cursor, o mouse, sobre essa abinha de contests e apertar em Teams. Para vocês criarem um time de 3 pessoas, vocês vão apertar no botão Criar Time, escolher um nome para o time de vocês, eu vou criar o Godzilla Giroflex 3.0, porque esse vídeo aqui está sendo gravado pela milésima vez, e para que vocês possam ter 3 pessoas no time de vocês, vocês vão aqui acrescentar o e-mail do participante1, arroba endereço, depende de onde é o e-mail de vocês, ponto com, e participante2, arroba endereço, ponto com. Depois de acrescentar o e-mail de todo mundo, vocês normalmente escolhem uma pessoa para poder fazer esse processinho aqui, vocês apertam em Criar Time, Criar, o time de vocês vai estar criado, então vocês passarem o cursor novamente sobre a aba de contests e apertar em Teams, está ali o time de vocês criado, o Godzilla Giroflex 3.0, em seguida vocês vão passar o cursor novamente sobre a aba contests, apertar em torneios e procurar o nome do contests que a gente vai estar passando para vocês, normalmente ele tem, ele segue pelo nome GE Iniciante Contest 02, vocês vão procurar ele, apertar no nome do contests, selecionar o time de vocês, vocês podem ter mais de um time, não tem problema, mas vocês tem que escolher um time para poder participar do contests desse sábado, inserir a chave de acesso que a gente vai estar passando para vocês por e-mail, e no chat da reunião, no sábado também, porque a gente vai estar lá para poder tirar as dúvidas de vocês, e apertar em Registrar. Pronto, vocês vão estar participando do contests, e a gente espera muito, muito, muito que vocês participem, porque é só assim que a gente consegue saber se a gente está administrando o conteúdo de maneira correta, e acima de tudo fazendo com que vocês entendam o que é programação. Era só isso que eu tinha para falar, um beijinho, tchau, tchau.